Agora, quais são os cursos que a FATEC tem nessa área? Nós temos o curso de biocombustíveis, aqui em Aracetum. Isso, o curso superior de biocombustíveis. E ele habilita o aluno a trabalhar em que lugar, em que áreas, o que ele pode fazer depois que ele se formar? Principalmente no setor de produção, uso e comercialização dos biocombustíveis em geral. O que vale frisar é que para a nossa região, o principal biocombustível é o álcool para a cana-de-açúcar. Então, é voltado também para a produção de açúcar e álcool e outros biocombustíveis, por exemplo, biodiesel e biogás. Correto. Qual a duração do curso, Daniela? São três anos. São três anos. A primeira turma se forma agora, no ano que vem. Isso, no final de 2010 a gente tem a formatura da primeira turma. A gente estava conversando antes de entrar no ar sobre a mudança no nome do curso. Isso. O curso não se chamava biocombustíveis. Não. O nome do curso era Bioenergia Sucro-Coleira. E por que houve essa mudança? Foi necessária uma adequação ao catálogo nacional de cursos do MEC. E por isso o curso Bioenergia não existia nesse catálogo nacional de cursos. Então, a gente teve que adequar a nossa matriz curricular para se tornar o curso de biocombustíveis. Ah, correto. Agora, vocês também desenvolvem algum trabalho no sentido de inserir os alunos no mercado? Há algum trabalho desse tipo? Nós temos uma parceria com a UDOP em relação aos estágios. Então, eles estão fazendo contato com as usinas da região e os nossos alunos, alguns alunos já começaram o período de estágio. Estágio, então. Ah, correto. Agora, Daniela, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente também conversava sobre isso no intervalo. Como é que está a estrutura da FATEC hoje? A gente está caminhando para ter uma estrutura mais adequada. Nós estamos passando por um processo de reforma. Nós dispomos de três laboratórios. Desses, dois já foram entregues, totalmente reformados. E a gente está adequando a estrutura da escola com quadra poliesportiva. E a gente está buscando a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Então, a gente está buscando essa melhor estruturação da escola. Eu fiz essa pergunta que a infraestrutura da FATEC gerou uma polêmica aqui em Aracatuba, porque o governador divulgou numa publicação do governo do estado, que a FATEC já dispunha de ar-condicionado e de toda uma estrutura que, na verdade, não existia. Isso não existe ainda. Na verdade, nós temos uma sala só equipada com ar-condicionado, que é o laboratório de informática. E todas as demais salas da unidade não têm ainda o ar-condicionado. A escala que a gente está sentindo nos últimos dias, os alunos devem estar sofrendo. Nós pedimos, nós já fizemos o processo de licitação para a compra desses aparelhos. Só que é uma compra pública e ela demanda aproximadamente quatro meses para ser contemplada. É bem burocrático, né?